O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, já rastreou mais de 2 mil queixas em relação ao empréstimo consignado com garantia do Auxílio Brasil. As reclamações vão de venda casada a assédio aos beneficiários, o que é vetado pelas normas dessa linha de crédito. O IDEC fez um pente fino em canais do YouTube, redes sociais e páginas de reclamações na internet. Mais de 9 mil comentários foram rastreados e encontradas mais de 2 mil reclamações. Algumas queixas são graves, como a venda casada com seguro para o pagamento do empréstimo. Há também relatos de assédio das instituições financeiras para oferecer o produto aos beneficiários, o que é proibido pelas normas do crédito. O consignado com Auxílio Brasil foi liberado em setembro pelo Ministério da Cidadania. Os maiores bancos privados do país decidiram não trabalhar com esse produto. A Caixa foi a única grande instituição a oferecer o consignado do auxílio. Somente na semana passada, a Caixa emprestou quase 2 bilhões de reais. No total, foram fechados 700 mil contratos. O valor médio de cada um ficou em 2.600 reais para serem pagos em até 24 prestações mensais. A taxa de juros cobrada é de 3,45% ao mês, praticamente no teto fixado pelo Ministério da Cidadania. O Jornal da Cultura já mostrou que os juros da Caixa anualizados dão mais de 50% ao ano. Bem mais do que a taxa do consignado para o trabalhador do setor privado, segundo o Banco Central. Mais caro do que é cobrado dos beneficiários do INSS e quase o triplo do que pagam os servidores públicos nessa modalidade de crédito. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, viu finalidade eleitoral na liberação do crédito. E pediu ao TCU que determine a Caixa a suspensão imediata dessa linha de crédito. O tribunal ainda não se manifestou. Pode se tornar uma armadilha, pode se tornar aquilo de realizar um sonho, pode se tornar de verdade um pesadelo. E tem uma questão ali de pega o valor máximo logo porque pode acabar. Então as pessoas estão pegando o máximo que é permitido ali. Aquele cliente, novo cliente de banco agora, ele acha que se acabar o auxílio, que a dívida dele está ok, está perdoada. E não está, ele se torna responsável pelo pagamento da prestação. Bom, sobre as queixas do consignado com o Auxílio Brasil, a Caixa informou por meio de nota que segue rigorosamente as normas do Ministério da Cidadania. Não aborda os beneficiários, nem faz vendas casadas.